oi antes do vídeo começar só quero avisar pra vocês que nós estamos quase chegando aos 50 mil inscritos e terça-feira a gente vai bater 5 anos de canal 5 anos eu não sei o que fazer mas só quero agradecer muito obrigado a todos vocês que assistem meus vídeos que dão like que se inscrevem e tudo que esse ano foi maravilhoso pra mim muito obrigado mesmo a todos vocês agora fiquem aí com o remix de Talking to Unframes Remix E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.